Eu não vou discutir isso. A voz de vocês, diz falta procurando vocês por aí e se ofende, não sei o que eu vou fazer. Vou dar o meu jeito procurando a imagem e coisa dela por aí. O que tu sabe, Geni? Não sou quase a mão da mão. Alcanha, gente. Eu vou discutir isso. O pé, eu, a noite na tua mão, sabe Deus. É, o meu pé, a noite está. O pé, você não tem hora de me recorrer no chiqueiro, adeus, vou confiar comigo e ver quem coloca melhor peça pela atenção da chave. Essa Ana, a Ana, tem mais a Luciana. Vou me enxotar, você me enxota da casa e me faz procurar esse subúrbio inteiro. Aí vem, jurudas, vem truncamento, vem pedreira, na rocha do gado. E quem? E quem? Olha, já fui com o bastidor, já fui por aí, sabe Deus, sabe aonde já fui. E ninguém sabe de você. Sabe de Deus, de Deus do céu. Será que eu passo a ponte? Depois de muito tempo, ele reencontra o irmão de sua mãe, o tio Sebastião, que foi viajar para longe, desde o Eacoque até o Rio de Janeiro. Agora, ele vai esperar o tio, o coelho. a hora da justiça. Oi. Oi tio, chegando? Oi. Parabéns. Parabéns. Víde estouro, como é que está? Está legal. Seu melhor. Eu acabei de chegar lá dos antigados, nos palceiros, no Marajó. Com aqueles dois batidos, que lá estão. aquelas coisas ali. Eu vou bater nenhuma na cororota, não foi mesmo? Quantos outros o senhor já matou lá do pequeno? Mais cinco. Mais cinco. Caramba, isso é sério, Mas, na verdade, quando o senhor foi lá do Arrindas, eu ia falar que encontrou algum ouro, algum diamante, até que se quebra um pouco, porque estava passando ali. E os bares? Muito mais. E aquelas lindas boasas, boasas, a família que lhe deu o acuso daquele batalhão para elas? Pô, eu queria ser um vaqueiro como o senhor, cavalar lá nos campos, cavalar na cororoca, ser esse vaqueiro feitista. Te contei também da família da obra, mas faz um bom tempo, Quanto tempo, professor? Assim que cheguei sobre o que você estava aqui esperando, eu estou a renda te visitar. e trago boas notícias para você, amanhã, a tua mãe vem aqui te visitar. Sobre aquele polo de onça que você tanto almeja, não te preocupa, eu já guardei dois para o meu filho. Agora, que Deus te soe, para que um dia a flecha inventada fique de fato na tua mão. Agora mesmo, o tipócrita é de saber, porque a silência era o melhor para mim. a Dona Amélia, mãe de Almeida, chegou e está conversando na sala com a dona pode ficar tranquila, Dona Amélia. eu estou vigiando este ano aqui de casa, está bem agarranhada. Esta casa foi destinada para a filha Catula, que foram contra o homem, mas ele acabou desistindo por causa para a filha e compraram que ela veio lá da fazenda, fugiu da fazenda e veio parar nesta casa. Sim, foi a minha mãe que trouxe para cá aquela maizinha com o dia. A senhora precisava fazer os motos dela. Era nazarista ou cívico trabalho para as primas. Batei um pouco e um dia elas saíram. Eu não aceitava aquele comportamento. Vocês estão falando de Luciana? Mamãe, o que aconteceu com ela? Por favor, você pode me contar. O que é, senhor? Está no final que está, meu filho. A minha mãe faz de conta que não sabe, mas tenho certeza que ela sabe que ela sabe para a casa. Eu pedi o ginásio que dê uma fortuna vida fora de Deus. bom dia, dona brasileira. bom dia, meus ginásio que ela Ao invés de panderar essa rua, virar o porte de uma patina. Aqui, mora o ginásio. Pelo afinal, que não empina papagai, não solta a pele na ponteira, ninguém pode ir por aí. Você está me gaste para vocês, meu pai. Eu vou mostrar para você. espero que a sua loucura daquela moça amiciada, tem papas, não se torne um pretexto para a vagabundada. Tem que te ver outro dia, no rumo daquelas duas casas perdidas de sua nação. Olha, tu sabe que aquilo vai dar muita bem por ele, sabe? Eu nem fui tão longe de lá. Ah, que freio, muito freio. Quanto mal sente. Você não sabe, meu filho, como é fácil cair na boca. Veja, meu carro, o trabalho ainda está com a perna de sol a sol, noite adentro. Ainda disse que eu sou contrabandista. Veja só porque eu tenho amigos na final da marinha, na alfândega, um outro do poder é de lanchimo. Todas duas coisas. Sábado, trecho. Ah, eu não adoro a justiça. A justiça é de vida. Onde eu cheguei a ser? É, é. Se eu tivesse de estudar no dia, no dia, se eu tivesse de estudar, eu acho que 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 eu acho uma passada para me encontrar com o meu amigo, o amigo Ofrego, desembargador. Tá? Agora, nós vamos ver aqui. Mas não estou em Ofrego e ouça, veneno, estude, para, se não, para. Tchau. 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 O Edgar Menezes, o mesmo que durante aquele bairro lá, lá na fazenda, a esposa dele, meu Deus do céu, nua na árvore, na frente de uma daqueles convidados, caramba, que vergonha, porque a surpreendeu no mato, se estregou dentro daquele vaqueiro. É esse bandido que foi nomeado prefeito de Felipe. O bandido de Alcaldino. O Edgar, você se lembra que foi o que ele fez com a família da sua vida mesmo? Eu vou lhe contar o que é essa história que você faz. O avô de Andresa, o senhor Manuel Velasca, tinha um sítio. Não era um sítio, apenas o Guaralho. Quando ele manda operar a sua esposa, que sentaram os estudos da meta de além, ele teve que vender parte das terras. Ali, os Menezes, disseram que eles se acostaram, ilegalmente, das terras do mundo. Certo. Mataram. Sabe o que eles fizeram? Os Menezes, os Menezes, eles chegaram no estado. Matearam o fogo no roçado do sul, destilharam a casa, mataram os povos. Os Menezes fizeram loucores no seu Menezes. Quando o seu Menezes foi reagir, ele foi um rito de rédeos. Ele foi um rito de sangue todo quebrado. E com o seu chão, eu vi um chão de paludismo e inféria biológica, foi levado a essa coisa. Aí, o filho deles, vamos lá, chá. O pai de André, seu irmão, ele resolveu arder uma barraca à beira de garapê. Infelizmente, vem de fronte do sítio onde os Menezes haviam formado. O pai de André, o Menezes se prezeu. Dizem para ele, saí dali imediatamente. Fui ameaçado. Dizem a surpresa. As capas, arraudado, apanha os longos laxas, e sai arrastando pelos números. Não até, ele matou um homem com o motivo. Aqui não se sabe o que aconteceu com dormir e falhar correndo antes. Para. Agora eu consigo entender o que acontece aqui com a idade. Agora você entende, né? Qualquer forma. A brilhante é isso que eu quero. Está tudo. E aqui... Fecha a atenção. Só existe uma maneira de aliviar os corações para que eles sofrem na mão. O que acontece com a idade. 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 Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto